Oi pessoal, espero que vocês estejam bem, estão se cuidando. Eu tenho falado sobre o novo azul, o futuro. E hoje nós temos um grande anúncio. Hoje estamos anunciando uma parceria com uma nova empresa, Lilium. E a intenção da compra de 220 aeronaves pequenos, carros voadores. Uma coisa muito bacana. Eu tenho falado muito que o futuro vai ser muito brilhante para nós. Muitas oportunidades para pilotos, muitas oportunidades para fazer novas coisas. Essas novas máquinas são 100% elétricas. Não tem queima de carbono. Pode pousar onde o helicópter pousa. Imagina as oportunidades que nós temos para conectar mais Brasil. Mais oportunidades para servir mais cidade. Entregar carga. O mundo vai ser bem diferente no futuro, gente. E as duas estão se preparando. Eu quero que vocês se preparem também. Um grande abraço, desfruta, olhe para o futuro. Vai ser muito divertido, gente. E as duas estão se preparando. Tchau cair.